Será que o seu coração pode parar de uma vez? Nesse vídeo eu vou te falar dessa condição e de muitas queixas referentes dos meus pacientes que falam isso. Doutor, tenho medo do meu coração parar de uma vez. Isso pode acontecer? Quais são as ocasiões que isso pode ser um problema ou tem risco de acontecer isso comigo? Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. A sensação do coração estar parando pode ser geralmente duas condições que eu vou explicar aqui para vocês. Uma condição que pode acontecer são os bloqueios cardíacos. E não é qualquer tipo de bloqueio. Vou explicar para vocês quais tipos de bloqueios podem fazer ou predispor essa situação. Geralmente, as pessoas podem ter bloqueios no coração por duas causas. Causas que são miocardiopatias, doenças do coração. Por exemplo, miocardiopatia chagásica. Ou então, já teve vários infartos e faz uma miocardiopatia isquêmica. Ou então, miocardiopatia hipertensiva. Ou então, outras doenças menos comuns. Como, por exemplo, displasia arritmogênica do ventrículo direito. Cardiomiopatia hipertrófica. Miocardiopatia dilatada. A chamada idiopática. E temos várias outras causas do coração pode dilatar. E outro grupo de doenças são das pessoas que estão vivendo mais. Os idosos. Isso mesmo. Algumas pessoas podem desenvolver bloqueios no coração que não são relacionados a doenças em si. E principalmente podem ser porque estão vivendo mais e está acabando aquela pilha interna que as pessoas têm. Ou então, o sistema de condução, os fios elétricos do coração, eles estão diminuindo a facilidade de conduzir o estímulo. É como se você tivesse uma casa, o seu coração fosse uma casa e essa casa estivesse com a fiação dando problemas. E isso eu vou explicar direitinho para vocês. Então, essas situações que podem causar bloqueios no coração pode ser a sensação de pausa no coração. E para os bloqueios no coração, nós temos vários tipos de bloqueios. Como eu falei anteriormente, os bloqueios do coração, como já tem vídeos aqui no canal, eles podem ser bloqueios ou chamados doença do nó sinusal, onde o nó sinusal é onde faz a capacidade de produzir os estímulos naturais do nosso coração. Quando há um probleminha nesse nosso nosal, às vezes o que acontece é que o coração não faz o estímulo, não produz o estímulo, e aí o coração dá uma pausa, causando sintomas que eu vou falar mais na frente. Outra condição é que a fiação já está com problema. O nó atrioventricular, o feixe de riso, o ramo direito, o ramo esquerdo, não passam os estímulos cardíacos. E isso pode causar bloqueios atrioventriculares que podem ser graves, sim. Existe um bloqueio atrioventricular do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. Na situação dos bloqueios do segundo grau e do terceiro grau, deve ser avaliada principalmente a possibilidade do implante de marca passo, quando o paciente provavelmente já está fazendo sintomas relacionados a essas pausas e bloqueios no coração. Então, a avaliação do que motivou, ou seja, a causa desse bloqueio deve ser feita, se esse bloqueio tem alguma condição reversível ou não, e se esses bloqueios são passíveis de reversão ou necessita de medicamentos para tratar a cardiopatia, deve ser avaliado o implante de marca passo. Uma coisa importante falar, nem todo bloqueio atrioventricular vai fazer implante de marca passo, nem todo bloqueio ou doença do nosso sinusal vai fazer também o implante de marca passo. Esse implante de marca passo deve ser avaliado pelo médico especialista se há condições de fazer esse implante, se há indicação de realizar o implante do marca passo. É importante saber que o implante de marca passo vai dar vida nova nesses pacientes que estão sentindo desmaio, falta de ar aos esforços, sintomas como tontura, mal-estar, podem ser por causa do baixo fluxo cerebral que causa os batimentos lentos dessas condições. Esses bloqueios e doenças cardíacas que vão necessitar de medicamentos para tratamento da insuficiência cardíaca, para que evite a progressão da insuficiência cardíaca, às vezes necessitam até de marca passos especiais, os chamados cardiodesfibriladores com ressincronização, para melhorar a força e a função do coração. Existem as situações também que o paciente sente pausas no coração e não há bloqueios. Isso é muito importante e isso pode ser muito comum, essa sensação. São as extra sístoles. Extra sístoles, como o próprio nome diz, é um batimento extra, um batimento que não é o batimento natural da pessoa, que ele vai interromper os batimentos naturais e faz, muitas das vezes, a piora do fluxo sanguíneo naquele coração, naquele momento, e faz também uma pausa que chamamos de pausa pós-extra-sistólica. Essa pausa é uma pausa natural, como se fosse um reset na parte elétrica do coração para que se reinicie novamente o ciclo normal dos batimentos cardíacos. Essas extra sístoles são muito comuns e, às vezes, tem gente que não sente nada em determinadas extra sístoles e vão depender de como essas extra sístoles se ajeitam dentro do ciclo do coração. Essas sístoles que vêm muito perto do ciclo normal, elas podem fazer uma pausa mais sintomática, que a pessoa sente que o coração deu uma paradinha, mas ele volta. E isso causa, às vezes, transtorno de pânico nas pessoas, porque elas pensam que, será que meu coração irá voltar? Será que meu coração não vai parar de uma vez? Será que eu vou morrer por causa disso? E até mesmo no exame de Holter 24 horas, essas extra sístoles podem causar pausas maiores, 2 segundos, pois muita gente pode estar tratando essas extra sístoles com medicamentos beta-bloqueadores, que vão diminuir também a frequência cardíaca normal, basal, dessas pessoas. Então, a sensação que o coração vai parar nesses casos é decorrente principalmente das extra sístoles, que são esses batimentos que interrompem o ciclo normal, eles fazem com que haja uma desorganização e fique caótico muitas das vezes se tem muitas extra sístoles ventriculares dentro dos batimentos normais das pessoas. Mas espera aí que eu vou falar mais coisa pra você. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, doenças do coração, marca passo, medicamentos e saúde em geral? Se você quer vídeos todos os dias, inscreva-se nesse canal e ative as notificações para que seja lembrado dos vídeos que eu posto aqui diariamente. E se você quer conteúdo exclusivo e dedicado a arritmias cardíacas e marca passo, seja um membro VIP Arritmia e tenha acesso a todos os vídeos com Netflix sobre arritmias cardíacas que vai te proporcionar maior conhecimento nas arritmias cardíacas e marca passo. Então não deixe de se tornar um membro VIP Arritmia do Dr. Arritmia aqui nesse canal. A sensação de pausas, soquinhos no peito, solavancos, até mesmo síncope, desmaio, perda da consciência, tontura, mal-estar, dificuldade para respirar, para realizar as atividades que você fazia anteriormente, pode ser esses sintomas de bloqueios atrioventriculares, bloqueios cardíacos ou então das extra sístoles. É comum que as pessoas sintam que o coração dá uma pausa. E será que ele vai parar? Muitas vezes ninguém sente nada. Por exemplo, nas extra sístoles ventriculares não sente nada. Mas temos pacientes que sentem isso. Então eu mostrei para vocês nesse vídeo dois espectros. Os espectros das pessoas que têm bloqueios atrioventriculares e realmente estão dando pausas no coração que são perigosas. E as pessoas que têm extra sístoles ventriculares que fazem pausas pela extra sístole como se fosse um reset do nosso coração. E aí ele voltasse novamente no ritmo normal. É importante que toda extra sístole ventricular, toda extra sístole supraventricular, ou então até mesmo os seus bloqueios atrioventriculares sejam feitas consultas com médicos cardiologistas ou então até mesmo os eletrofisiologistas que são os médicos cardiologistas especialistas em arritmias cardíacas. É importante ver que se há uma condição que é grave, principalmente nos bloqueios atrioventriculares, não há nenhum remédio que pode reverter essa situação. Infelizmente, e felizmente também, porque há 100 anos atrás nem tínhamos essa terapia, temos hoje o marca passo que pode salvar nesse caso de bloqueios atrioventriculares. E muita gente a salva diariamente em todo mundo por conta dessa terapia. Agora, gostaria de saber de você. Você sente pausas no coração? Você tem alguma avaliação? Você fez uma consulta com um cardiologista? Deu alguma coisa nos exames? No exame de Holter? No exame de eletrocardiograma? No exame de ecodoplercardiograma? Comenta aqui pra mim. A sua opinião é muito importante. A sua pergunta pode ser a dúvida de outra pessoa. Essas dúvidas e esses comentários engrandecem o canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês.